Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês, fugir um pouco da rotina, né? Porque geralmente eu sempre apresento plantas espécies, né? Mas hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês esse belíssimo exemplar. É um híbrido, né? A Leliocatleia memória Robert Strike Bluey Howey. É um nominho complicado de pronunciar, né? Mas é uma planta linda. É um híbrido relacionado entre a LC Ruandora e a Catleia Valqueriana. São plantas bem diferentes, as mães, e que resultou nesse belíssimo exemplar. É uma planta com cores muito fortes e marcantes. Como vocês podem ver aqui no vídeo, é essa cor meio azulada, né? É bem escuro, bem intenso. Planta bem perfumada também. E de muito fácil cultivo, certo? Essa planta foi descrita por Robert Strike em 1990. E desde então ele ficou sendo bem conhecido, né? E esse exemplar também, por receber seu nome, ficou sendo bem conhecida e desejada. É um híbrido antigo, né? Como eu disse, foi produzido aí em 1990. Então, de lá pra cá, eu acredito que essa planta não foi mais reproduzida, né? Alguns fizeram clones dessa planta também, né? Que é o que a gente tem no mercado. Tem bastante plantas assim, né? Mas foram clones. Porque, geralmente, mesmo que a gente repita o cruzamento, né? Provavelmente não saia plantas idênticas. Então, por isso a clonagem aí no mercado. Mas é uma planta muito linda, né? Uma planta que tem uma boa apresentação, né? Uma triangulação muito bacana. Uma forma impecável. Um labelo muito, né? Bem posicionado, bem marcado. Então, assim, eu não sou muito fã de híbridos, né? Mas eu tenho alguns que eu considero até raros, né? Alguns híbridos na coleção. Igual esse exemplar mesmo. É uma planta que a gente não costuma ver, assim, no dia a dia, né? Em postagens e outros. Muitas vezes eu digo raro, não por ser difícil de conseguir, né? Mas e raro no intuito de difícil de se ver, né? A gente encontra, claro, pra comprar. É só pesquisar pelo nome da planta, né? A gente encontra, sim. Então, não é muito difícil de encontrar. Mas a gente quase não vê, né? São plantas muito lindas. E que, infelizmente, a gente não vê com tanta frequência. Mas é uma planta de porte médio, né? Vamos aqui para o vegetal da planta. Como podem ver, é uma planta que lembra mesmo o vegetal um pouco, né? Da catleia valqueriana. Mas são bem pouco, né? E a LC, no caso, que foi utilizada. Ela também deixa suas características no vegetal. Por isso, esse vegetal bem, assim, diferenciado, né? Ela tem características que lembra as mães, né? As duas plantas que foram utilizadas no cruzamento. Mas que também ficou assumindo um pouco de uma característica própria da planta. Essa planta pode ser cultivada, né? Tanto em cachepô, quanto vaso de madeira. Com vaso de cerâmica, desculpe. Ou vaso plástico, né? E até mesmo em troncos. Igual esse meu exemplar aqui. Já tem um bom tempo comigo. Eu adquiri, ela era um seedling ainda. Praticamente, que ia florescer pela primeira vez. E então, eu coloquei, né? Num cerne de arueira. Não sei como chama em outras regiões. Mas aqui, para mim, no interior de Goiás. A gente chama de arueira. Uma madeira que não apodrece. Que atura aí décadas. E sem o menor desgaste. E não altera também o pH. Então, não tem perigo de ficar uma madeira. Assumir um pH mais ácido. E queimar raízes. Ou algo do tipo. Então, eu gosto bastante. Tenho bastante plantas nesse material. E essa planta gostou bastante. Como podem ver aqui. A planta está muito bem enraizada. Sempre desenvolvendo brotos mais vigorosos. Um enraizamento muito bom também. Então, essa planta está gostando. Uma planta que gosta de bastante ventilação. É uma planta que é bom ter um local bem ventilado. Floresce mais de uma vez por ano. O legal é isso. Porque a gente pode apreciar essa beleza mais de uma vez. Comigo aqui, já aconteceu até mesmo três floradas por ano. Mas isso varia muito do cultivo, do ambiente. Gosta de uma boa iluminação. Como vocês podem ver aqui. Ela está sendo cultivada embaixo de um sombrite de 70%. Então, está recebendo uma boa claridade. Porque ambas as mães precisam. E o gênero também. Que são as cateleias. Num total, praticamente todas. Tirando algumas raras exceções. Gostam de bastante iluminação. Então, essa planta geralmente aqui comigo. Ela costuma floreir em janeiro. Ela costuma floreir agora também. Em meados de junho e julho. E por volta de outubro a novembro. Ela floresce novamente. Então, geral aqui comigo. Foi o que já ocorreu. Tirando algumas exceções também. Que entre esses intervalos. Ela pode estar florescendo também. É uma planta que não flore em todos os seus pseudobulgos. Como vocês podem acompanhar aqui. Geralmente, ela faz esse tipo de floração. Ela floresce em um. Pula um. Floresce no outro. Aí, igual floresceu naquele. Aí, aqui ela não floresceu. E aqui ela floresceu. Então, sempre intercalando os pseudobulgos. Para estar vindo as florações. Mas desenvolve bastante. Eu já fiz várias e várias mudas dessa planta. Ela cresce bem rápido até. Essa muda aqui mesmo. Foi uma traseira. Da parte principal da planta. Que eu tirei. Plantei aqui. E daí, então, ela começou a desenvolver. E está aí, belíssima. Presenteando aí com lindas flores. Como vocês podem ter até percebido aqui. Essa planta tem um vegetal que não é tão verde. Pode observar que ela é um verde mais claro. Aqui as folhas mais novas. Ficam nesse verde um pouco mais escuro. Mas conforme vão ficando um pouco mais velhas. Ela vai assumindo essa coloração mais clara. Mas isso é natural da planta em si. Eu já pesquisei bastante. Já troquei as formas e métodos de cultivo. Adubações. Tentando resolucionar isso. Mas já deu para eu perceber. Que é uma... É genético. Faz parte aí da genética da planta. Então, mas não atrapalha em nada o desenvolvimento. Ela desenvolve muito bem. Algumas manchinhas também podem aparecer. Como vocês podem ver aqui. Tá certo? Mas são algumas manchas que a gente vê que é natural da planta. Ela não é aquelas manchinhas secas. Ela não é mancha que aprofunde na folha ou nada. Simplesmente é uma manchinha. Como se fosse uma manchinha na pele. É algo assim. Porque não é um fungo. Não é doença. Não é podridão. Nem nada. Não aumenta. Aparece algumas e simplesmente para ali. Não prejudica em nada. Não faz nenhuma diferença na planta. Eu no começo achei que poderia ser fungos. Eu utilizei bastantes defensivos. Fungicidas de contato sistêmico e tudo para solucionar. Mas não adianta. Ela sai o broto bem verdinho. Como vocês podem ver aqui. Vou tentar focar aqui para vocês verem. Bem verdinho com algumas manchinhas. Tá vendo? Tanto aqui na base das flores. Quanto nas folhas. Na parte de cima. Com o tempo. As manchas de cima somem. E aparecem por baixo. Então. Ela faz isso por conta própria. Algumas com mais. Outras com menos. Mas as manchas. A gente vê que é apenas mesmo a característica. Não é doença. Então assim. Essa floração já está um pouco passada. Como vocês podem notar alguns detalhes. Porque aqui está fazendo. Esfriou bastante. Aqui em Goiás não costuma fazer frio. Mas essa semana passada. Essa planta já está com uns 15 dias floridas. Atura até bastante também. Por ter pétalas e sépulas bem grossas. Com muita substância. Então atura bastante. E devido ao frio. Ela acabou danificando um pouquinho. E eu estou tendo um probleminha aqui também. Com aquelas vaquinhas. As brasileirinhas. Outros chamam de vaquinha. Que parece uma joaninha. Só que em tom verde. E que acaba roendo. Mesmo que eu estou utilizando. Inseticidas. E defensivos. Mas uma hora ou outra. Aparece algum. No vídeo aí mesmo. No início do vídeo. Acredito que deu para ver algumas aqui. Elas estavam aqui. E então assim. É uma planta bem tranquila de cultivo. Não é uma planta que atrai muito praga. Essas coisas. Eu nunca tive problema de pulgão. E coxonilha com essa planta. Então assim. É bem tranquilo mesmo. Eu indico até mesmo para quem está começando. Adubação. Como todas as catuleias. Eu faço a adubação quinzenal. Nas catuleias. Para manter mesmo um bom desenvolvimento. E florações bacanas. Como vocês podem ver. Com três florações. E flores. Bem grandes. Então assim. É uma planta muito bonita. Eu sou apaixonado nessa planta. Então assim. É fácil o cultivo. Gosta de iluminação. Assim como as demais. Catuleias. Independente. São híbridos ou espécies. Precisa de uma boa iluminação. Uma boa ventilação. Que é essencial para todas as orquídeas. Para não ter tanto problema com fungo. Baquetérias. Coxonilhas. Pulgões. E ácaros. Então é bom sempre ter aí. Uma iluminação. Uma ventilação. E uma iluminação bacana. A rega. Eu faço diariamente. Assim como todas as outras. Ela está em uma madeira bem seca. Como vocês podem ver. É um cerno. Mas. A rega. É diária. Ela consegue absorver. Bem tranquilo. E manter nos seus bulbos. A reserva de água. Que ela necessita. Eu não dou nenhuma atenção especial. Em quesito de rega. Para essa espécie. Para essa planta em si. É um híbrido. Não é uma espécie. Então pessoal. O que tem para falar dela. É mais é isso. É mais mesmo para apresentar para vocês. E falar aí um pouquinho. Mas. É uma planta muito fácil de cultivo. Muito bonita. Bem perfumada. Então. Eu aconselho aí. Que quem não tenha. Tente aí adquirir. É fácil encontrar. Essa planta disponível. Basta colocar o nome dela aí no Google. Vai aparecer vários orquidários profissionais que vendem. Eu não tenho disponível no momento. Mas. Uma hora ou outra. Sempre consigo fazer cortes. Então. Se vocês tiverem interesse. Também pode estar me chamando no WhatsApp. Sempre deixo meu WhatsApp. Na descrição do vídeo. Ok. Então pessoal. Fiquem com Deus. E não se esqueçam. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Ajude aí o canal. Né. Está crescendo. E. Logo mais. Teremos vários sorteios aí. Também no canal. Estou preparando algo bem bacana. Para todos vocês. Tá bom. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.